Música Olá Mônica, hoje eu vou falar a respeito da carie dental. A carie é uma doença que acomete os dentes devido a depósito de açúcar, carboidrato, que gera uma placa bacteriana. Essa placa bacteriana é uma colônia de bactérias, essa bactéria vai transformar esses carboidratos, esses açúcares, em toxinas ácidas. E esse ácido vai deteriorar o tecido do dente, ou seja, o esmalte, a dentina, formando então uma cavidade de um tecido podre. A carie, a princípio, não é muito visível de se ver. Precisa do profissional, do dentista, a carie inicial, não a carie já evoluída. Por quê? Ela acomete no interior do tecido do dente, ou seja, na parte interna do dente. E com a proliferação, com o avanço da carie, sim, a parte externa, ela desmorona, formando aquela cavidade, aquela cratera, né? Aí que é visível, até o leigo consegue identificar. Então, por isso que é muito importante a visita no consultório de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, o que o dentista, seu dentista, orientar. Agradeço e fico à disposição, qualquer dúvida, até semana que vem.